Música de Peão Carreira e Zé Paulo, gravação deles, Adilce e Samuel, no violão, o Buqueirão. Música de Peão Carreira e Zé Paulo, a gente fazia um casal feliz, até que um dia as coisas mudaram. Seu comportamento mudou bruscamente, línguas perigosas lhe envenenaram. Crises que se unem por guerras de palavras, não posso entender, me parece incrível. Que uma convivência de fazer inveja, em tão pouco tempo, tornou-se impossível. Música de Peão Carreira As nossas intrigas, igual pão brigado, você agredindo, andando e defendendo. Seu carinho não me corresponde, perdida é essa que estamos vivendo. Se eu chego mais tarde, você faz perguntas Tão agressiva, cheia de ciúme Com desconfiança, chega a minha roupa Diz que está sentindo outro perfume Se estamos na cama, viras para o campo Igual uma pedra, sem nada a sentir Fazendo um cigarro, pensando na vida Tão perto do amor, sem amor, dormindo As nossas intrigas, igual cão e gato Você agredindo, eu lhe defendendo Se meu carinho não me corresponde Devida é essa que estamos vivendo Se meu carinho não me corresponde Se meu carinho não me corresponde